8h57, barulho de cigarras e olhos a curubu lá em cima do poste, eita, dia 9 de dezembro, bom dia. Logo na primeira tomada, eu falei dia 9 de dezembro, desculpa pessoal, hoje é dia 10 de dezembro. Foi mal. Parece que o mamãozinho tá pra tirar, mas eu não alcanço, olha. Fiquei pra alguém dar uma olhadinha aqui, antes que os passarinhos venham antes de mim, né? Olha o Zé, que o lugu lá, eita. Olha o que tá, hein? Achei essa plantinha aí na porta de casa, antes que a prefeitura limpasse o terreno, eu peguei e coloquei no vaso. Olha que surpresa, nasceu uma florzinha. Eu não sei o que que é não, mas a folha é dentada, ela parece que tem duas cores, tá vendo? E eu achei bonita. Aí deu florzinha, que lindinha, né? 18h33, olha que bonito que está lá fora. Eu não posso chegar muito perto. Vamos lá. 19h53, o som das cigarras, o trânsito. 20h09, essa parte de baixo aqui do pôr do sol eu enxergo vermelho, aqui também eu enxergo vermelho. Lá em cima está mais escuro, está um azul mais escuro, a lua está linda, dourada. 20h20, em minha visão, a lua está bem dourada e parece que está fechando o olhinho. Olha, fechou, olha, fechou o olhinho, a nuvem na frente dela agora está saindo, tá vendo? Que gracinha, ela foi coberta e agora ela foi descoberta na frente da gente. Ela está muito linda, por isso que eu voltei para cá, vamos aumentar, em minha visão ela está dourada e ela está em forma de barquinho virado, canoinha virada, né? Ela está assim, para baixo, né? Essa figura para baixo, antigamente a gente via a lua em pé, né? Quarto crescente, essas coisas, né? Eu não sei que lua é agora não, mas interessante, né? Boa noite, pessoal, sem estrelinha.